Muito bem, vamos lá que Nando Moura fez um vídeo falando sobre o cancelamento do Vilela. Cancelaram o Vilela por causa do podcast com o Nando Moura, o Paulo Cogos e maravilha do que se trata. Passaram o final de semana todinho tentando censurar o Vilela. Censura? Tentando destruir a vida do Vilela. Por que será? Podcast Inteligência Limitada. Os caras foram tão cínicos que tentaram... Que caras, Nando Moura? Tentaram associar o Vilela ao nazismo para que destruísse de uma vez a reputação dele em todos os lugares. O final de semana todo no Twitter foi isso daí. Por que... Aonde? No Twitter, né? O site da saúde mental. Você vai me dizer? Porque eles ficaram muito malgoadinhos, muito ofendidinhos com o debate que foi feito com o Cogos. É, meu caras... Que sofrerentinho! É assim... Na frente, eles falam assim... É, ganhou, ganhou, ganhou! Mas no fundo, eles sabem que foram completamente humilhados. Completamente... Tá, desculpa, peraí. Cadê? Eu tenho que deixar... Eu vou deixar um atalho para isso aqui, ó. Eu tenho que deixar um atalho para isso aqui. Cadê? Cadê? Eu vou fazer agora, vou salvar o atalho aqui. Aqui, ó. É... Eu vou repetir aqui, ó. Como é que é, meu amor? Mais um pouquinho. É assim... Espera aí, ó. Como é que ele falou? Gado é assim, como é que é? Que foi feito com o Cogos. É, meu irmão. Gado é assim... Assim como? Na frente, eles falam assim... É, ganhou, ganhou, ganhou... Mas no fundo... Assim, assim, assim? Ganhou, 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 ganhou. Mas no fundo, eles sabem que foram completamente humilhados. Completamente insatorados. Aí, como não tem jeito, eles tentam censurar alguém. E eles se dizem os defensores da liberdade de expressão. The Life Snakes, né? A vida cobra. Somos defensores da liberdade de expressão? Somos os defensores da liberdade das pessoas. Mentira. A única dor do bolsonarismo é não serem eles a levar as pessoas... Mentira. De bolsonarista e lulista não tem diferença nenhuma. Entre os modos operantes de bolsonaristas e o xandão não tem diferença nenhuma. Tem sim, ó. O que o lulista tá fazendo agora? Fazendo ele. A única dor deles é não serem eles a levarem os outros a forca, ao paredão, etc. Muito bem. Então, eles ficaram extremamente magoadinhos com esse debate. Analogias, né? A forca, o paredão. Eles sabem que foram completamente humilhados. Assim como o Nicolas Ferreira sabe que foi humilhado e tentou tirar o debate dele do ar. O Nicolas Ferreira foi na justiça pra tentar tirar aquele debate do ar. Por quê? Porque ele foi humilhado. Fora da máscara bolsonarista, ele sabe. Ele usou um áudio de um criminoso no meio do debate. Ele tirou um áudio do Moro totalmente de contexto no meio do debate. Ele disse que o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que hoje... Atenção, chat. Apostas, apostas. Quanto tempo... A gente tá com 1 minuto e 58 de vídeo. Quanto tempo até o Nando Moura falar da CPI da Lava Toga? Quanto tempo? Quanto tempo? Hoje ele presta vassalagem no partido. Ele chamou ele de... Mais 30 segundos para mim. Mas, por exemplo, é lógico que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto. Então eu tomei a decisão de me filiar ao partido do PL. Ao partido do PL. Por que será? Acabou a porra! Então ele sabe de tudo isso. A vergonha... Ô cara, a Regina Duarte, né? Eu tava vendo uma tweetada da galera falando que ela voltou a aparecer, né? Dizendo que foi esquecida pelos atores. A galera falando que na época que ela saiu da Globo, o salário dela era 200k, mano. E ela saiu pra ser ministra do Bolsonaro. Cara, que doideira, mano. Que loucura. Foi tão grande que o cara precisou mover a máquina estatal pra tentar tirar esse debate do ar e perder vergonhosamente na justiça. Isso o gato não fala, né? Porque a máscara deles é sempre a máscara de vitória. Ganhou! Olhou! Uhul! Uhul! Eles sabem que foram humilhados. Este debate do Cocos, né? Primeiro o Marcelo Brigadeiro. Meu irmão, humilha tanto esse camarada. Mas tanto esse camarada, né? Chegado um momento que fala assim... Fala aí do Bob Jeff, que é o líder do partido aí que vocês lembram. Eu me reservo o direito de falar do Bob Jeff. Fala aí do Queiroz. O Queiroz tava não preso, né? Tava ou não sendo procurado pela polícia. Ele trava completamente. Rapaz, o Queiroz, bicho, né? Vamos lembrar, né, bicho? O Queiroz... Como é que pode esse maluco estar aí ainda, né? O Queiroz não tava lá. Tava ou não tava? Tava! Ele era ou não era procurado pela polícia? Tô... Vamos? Alô, cogos? Não, tô te abrindo. Sim, calma. Na época ali? É. Eu não me lembro, mas eu acho que era. Cara, eu vou falar com vocês. Vou falar com vocês. Eu entendo o Paulo Cogos aqui. Gente, acontece tanta coisa na política do Brasil que a gente nem lembra as vezes, mano. A gente fica pensando assim, isso aconteceu. Pior que aconteceu, né? É tanta coisa que acontece, mano. Sinceramente, eu tô de saco cheio de tratar com algum respeito ideias que aviltam contra a própria dignidade humana. Ideias radicais. Não é verdade? Então é a mesma coisa chegar aqui, ó. Vamos debater. Chegar um cara aqui. Nós vamos debater como estuprar a sua mãe. Certo? Vamos aqui. É isso que o cara estão fazendo. Eles não pararam de estuprar. Tá falando do flow? Durante quatro anos. Sangue de brasileiros. De 700 mil brasileiros mortos durante essa pandemia. Muito está nas mãos deles por causa da sua irresponsabilidade e por incentivarem as pessoas a agirem como animais. Então foi tão humilhante pra esse coxo. Mas você só sabe gritar. Você só sabe xingar. Não, meu irmão. Todos os argumentos estão lá. E foi tão humilhante que existem partes do debate que eu me senti com pena do cara. Falei, vem cá, meu irmão. Vamos construir uma nova direita, tal, etc. Eu senti pena do camarada. Você vê aquela prastada. Como é que é? Para, chocolate. Estava todo mundo se perguntando onde estava o Queiroz. Não tinha como esquecer. Não. É porque o Queiroz foi um mau exemplo, tá? Mas acontece tanta coisa na política do Brasil. Que tem coisa que a gente não lembra de primeira, sabe? Você fica... Porra, teve isso mesmo, né? Cada goda na sua frente, entendeu? Sendo devorada pela sua própria contradição de vida. Sua própria contradição humana. Eu senti verdadeiramente pena do cara. Então, eles viram toda essa humilhação acontecendo. Por trás da máscara de vitória, toda a humilhação. Só existia uma única saída. Quase saída? Para derrubar o podcast do Vilela. E fizeram isso o final de semana todo. E fizeram isso desde sempre. Quando eles são humilhados, quando eles são confrontados pela realidade, é assim que eles sabem. Eles sabem agir. Desde Allan dos Santos. Eu vejo isso daqui, meu irmão, acontecendo há muito tempo. Desde 2019, quando ele colocou o Aras na Procuradoria-Geral da República. E esses caras tentando passar pano para tudo que o mito falava sem parar. Chega uma hora que está na garganta. Você fala assim, chega, meu irmão. Chega, meu irmão. Não dá mais. Então, o que eles fizeram? No Twitter, tiraram uma fala do Vilela de contexto. Pode dizer que o Vilela era nazista. E começaram a espalhar isso sem parar. E espalhar. Eu vi o Luíde falando disso ontem. Que parece que foi no episódio do Luíde, tá? Que o Luíde falou. Que o Vilela fez uma dessas analogias do tipo assim, ó. Você vota em Bolsonaro ou no Lula? E aí ele mandou um tipo assim. Eu prefiro votar no Hitler do que no Bolsonaro. Uma frase assim. Que aí, depois ele até pediu para o Luíde para tirar essa parte do podcast do Al. O Luíde falou que tudo bem. Só que parece que ele tinha esquecido de tirar o VOD da Twitch. Aí, né? A internet catou. A Contru Vilela. Tipo a analogia do pirata, exatamente. No Twitter até... Para quem não está entendendo o que a gente está falando, a analogia do pirata, assista o react que a gente fez ontem desse debate. Lá que esse maluco mete essa analogia do pirata aí. É dizer chega. Porque é isso. Eles se sentem realmente por trás da máscara de Vitória. Eles se sentem destruídos. Agora, eles sabem que quem chamou para esta bosta de podcast foi o Coros. O Coros que me chamou. Ih, foi. Vem aqui então que nós resolvemos até fisicamente. Por que você foge do debate comigo, Anandô? Ah, teve isso. Teve telefone também? Essa parte a gente não viu. Vamos pedir para... Agora você vem ligar. Por que você não vem aqui? Vem aqui. Está fugindo por quê? Não, então vou aí então. Vem aqui então. Vou aí agora. Vem agora. Vou aí agora. Tá, o Anandô está vindo. E resolvemos isso fisicamente. Não, não. Fisicamente não. É capitalismo? Ô, apertei o botão errado. Era isso aqui, ó. Era o... Ah, agora eu entendi. Então teve isso? Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Não foi o Anandô que ligou, foi o Vilela? Eu não sei. Eu pensei que o Vilela... Ele tinha falado ontem, nesse corte que a gente viu, que ele estava tomando o banho e assistindo. Não foi? Que a gente ficou brincando assim. Quem é que vê podcast vendo... Quem é que vê live enquanto tomar banho? Todo mundo... Muita gente aqui no chat falou que via. Então teve isso ainda, né? Não, cara. Tá louco? Cara, eu vou morder tua teta. Eu, como eu já falei pra vocês, estava lá me ensabuando, tomando banho. Olha aí. Puto ouvindo tudo aquilo lá. E eu liguei no meio. Fala, o Vilela é um grande gênio. O Vilela armou tudo. Quem armou o caralho, meu irmão? O Vilela estava era com medo. Se vocês pegarem o podcast onde o Vilela tem de... Não, ele estava, ele estava. Ele estava com medo de ser desmonetizado. Porque os caras falam besteira. O que foi, cara? O que foi, cara? Eu não sei o que ela... O bicho estava era com medo. Quando eu cheguei lá, ele ficou com mais medo ainda. Com certeza, pô. Então, tá... Porque ele pensou, esses malucos vão brigar. O brigadeiro é um lutador, né? Ele tem as manhas de lutar. Parece que o Nando faz jiu-jitsu também, não é uma coisa assim? Ele pensou, vai dar uma treta aqui ao vivo, vai derrubar meu canal, pô. Ele pensou, vou de monarca, não quero não. Eu estava lá, eles mandaram, você vai vir mesmo? Você vai vir mesmo? Não, vou, daqui a 16 minutos eu estou aí. Porque ele falou, vem aqui, porque você foge. Vem aqui. Agora, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse ido, você pode ter certeza. No dia seguinte, estariam todos esses gatos bolsonaristas na internet dizendo Aí, ó, ó o covardão, ó o covardão, não foi e tal, não sei das quantas. Se eu tivesse sido condescendente, se eu tivesse sido mais de boa... Nando, Nando, se você não tivesse ido ou tivesse ido, não ia mudar nada. Porque essa galera aí é igual turma de escola, né? Que alguém fala, começa aquela discussão, alguém fala assim... Eu não deixava, eu não deixava. Tá aí, olha só, falando pianinho, né? Pelo telefone da mão, quando chega lá, olha só, só no pianinho e tal, etc. Como eu cheguei com o pé na porta, aí, só sabe xingar, agora levanta o tom, né? Vocês são os filhas da puta. Vocês, gado de merda, vocês são um bando de filho da puta, tá? Se eu me perigo de alguma coisa desse debate, é ter tido alguns momentos onde tratei aquela prostada humana que defende aquilo que avilta quanto o próprio nome da santidade do Senhor Jesus Cristo, ele mentindo, cara. Ele erra a mão. Ele está aqui com a cruz da mão, não pode. Meteu com a religião. Então assim, se eu me arrependi de alguma coisa desse debate, entre aspas, porque não se debate ideias com quem não as tem, e não se respeita quem é cúmplice de um estelionato, né? De um roubo que foi Jair Bolsonaro. Se tem uma parte que me arrepende, é a parte onde eu fui condescendente. Eu ainda tentei falar assim, meu irmão, pensa um pouco, tal, etc. Mas o tom foi acertado. É chute na... É chegando na voadora mesmo. Chega-se na voadora mesmo, tá bom? Eles fizeram isso desde sempre. Desde sempre. Quando eu fui a primeira vez ao flow... Ó, aproveita que você está vendo esse corte. Deixa eu te explicar uma parada, tá? Se inscreve nesse canal também. Faz o que o Nando Moura está fazendo aqui, ó. Pedindo para se inscrever. Se inscreve aqui também. Devem se recordar que o flow, ele fazia 15 mil visualizações, 20 mil quando estouravam o vídeo, né? E era bem naquele momento, foi acredito que no começo de 2020, né? Eu estava lá careca, parecendo uma galinha depenada. No começo de 2020... Ah, é, né? O Nando também fez implante, hein? Onde eu já tinha exposto o canalha que Bolsonaro é quando ele colocou a Arnas na PGR. Quando eu fui ao flow pela primeira vez, esses caras não paravam no Twitter. Olha só como decaiu. Agora está indo no podcast do amiguinho do Cauê Moura. É isso aí, o que sobrou para você... Quem que é o amigo do Cauê Moura? O Onarca é amigo do Cauê Moura? Olha como o tempo passa, né? A sua irrelevância é fazer podcast com maconheiro. Eles não paravam sem parar. Aí depois, quando o flow conseguiu alcançar holofotes maiores, né? Eu acho que o meu foi o primeiro podcast que eles fizeram que atingiu ou superou a marca de um milhão. Chegou a mais de dois milhões essa primeira participação. Cara, ó, o Nando Moura é gigante na internet. Fica aí uma galera com papo de... Ai, fica reagindo ao Nando Moura, dando visibilidade. Meu irmão, o Nando Moura é gigante, tá? Inclusive, deixaram um comentário aqui no corte ontem. Um complemento ao Luigi da série B. Alguém comentou assim, você é o Luigi que precisamos. Porque o Luigi original, que está com muitos números, se vendeu. Aí eu fiquei pensando, se vendeu? Para quem que o Luigi se vendeu? Meu Deus do céu. Então, depois, o Danilo Gentili. E aí, é legal mesmo participar desse negócio. Vai, Danilo, tal. Quando o Danilo participa do Flow, o Flow alcança aí o holofote total. E depois que o Flow está no holofote total, aí eles lambe. Você tem que levar o mito aí. Vocês tem que levar o mito. Leva o mito no Flow. Vem conversar com o Eduardo Bolsonaro. Aí começa o Lambert. Mas esses mesmos caras começaram dizendo o quê? Hein? Aí, olha como decaiu. Olha como está na irrelevância. Agora ainda no podcast de maconheiro. É, né? Vocês têm que decidir. Vocês têm que decidir. Eu não sou muito irrelevante. É? Então, como é que o mito de vocês perdeu? Hein? Perdeu justamente porque faltaram os votos daqueles que o mito traiu, esfaqueou, assassinou, e das pessoas que entenderam uma... Bicho. Pior que é verdade. Olha lá. É triste, né, gente? Quem confiou no mito, boa parte de quem confiou no mito foi de arrastar para cima na pandemia. Eu lembro ainda da Carla Zambelli tentando meter uma campanha, que não colou, né? A campanha de leve seu avô para votar. Você lembra disso? Você que tem mais de 60 anos vai votar porque eles sabiam que o demográfico ali era bom para o mito. Parada, né, bicho? Simples verdade. Jair Bolsonaro e Lula são exatamente dois lados da mesma moeda imunda. É a mesma coisa. Igualzinho. Todas as coisas que o Lula passa hoje... Igualzinho. Aí nós temos o áudio famoso do Lula falando Cadê o Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? Já o mito era o quê? Coloquei... Igualzinho, é a mesma coisa. Se Jair Bolsonaro estivesse passando, vocês gado estariam batendo no peito? Meu, presidente. É isso aí, presidente. Tem que taxar mesmo essas empresas chinesas comunistas, presidente. Por que será? Seus cínicos de merda. Tudo que o governo Lula está fazendo hoje é uma continuação da bosta do governo de Jair Bolsonaro, que não fez nada. Igual. Nem o mínimo dos mínimos, que seria indicar dois nomes bons para o Supremo Tribunal Federal, ele fez. Porra, não. Aí, o Nando Moura tem razão. O Lula está fugindo da opinião pública de quem votou nele sobre os indicados por STF. Está fugindo de novo. Meteu lá o Zanin e agora está pulando fora de novo com a pressão que a sociedade deu nele. e que seria única e exclusivamente dele. Vocês defenderam o Cássio Nunes, vocês defenderam o André Mendonça, que era o cara que escreveu um livro em homenagem a Dias Toff. Eles fizeram isso desde sempre. Então, com o Danilo Gentili, quando eu e o Danilo começamos aquela brincadeira de presidente e vice-presidente, os caras tentaram destruir todas as maneiras do Danilo Gentili. O filme que eles enviavam antigamente, tinha até foto do Marcos Feliciano tirando foto com cartaz do filme. Danilo, filme incrível, maravilhoso. Tentaram usar este filme para tentar prender o Danilo Gentili. Quando o Danilo se revoltou com a votação que eles fizeram, com Eduardo Bolsonaro votando pelo fundão eleitoral de bilhões... Por que será? O Danilo fez lá uma votação e tentaram prender o Danilo Gentili. Por que será? A minha mesma coisa. Quando eu comecei em 2019 a expor a mentira que é a farsa que foi o governo Bolsonaro e é até hoje, começou o Alan do Santos. Eu estou fudendo o Danilo Mora! Eu estou fudendo o Danilo Mora! E o que você via? Através dos grupos de apoio do mito, eram campanhas para vir aqui no canal tentar não só censurar, mas denunciar o canal por discurso de ódio. Esses caras se dizem lutadores da liberdade de expressão. Mas isso aí não é novidade. A direita adora cagar a regra de liberdade de expressão, mas é só você bater neles. O processinho vem rápido. Eles vinham aqui e denunciavam o canal para colocar o canal em um showdown bem que começou em 2019 e não saiu até hoje. Então esses caras, eles se dizem defensores de algum tipo de liberdade? Mentira! A única dor deles é não serem eles a mandar os outros para o paredão. ter o poder de destruir a vida dos outros. Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu li aqui, é, quando o Bolsonaro conseguir, né, o poder absoluto que seria o golpe, quando os militares entrarem no poder com o Bolsonaro, você vai ver, você vai ser o primeiro à cadeia, seu merda, você vai para a cadeia, seu merda, você vai morrer, você vai ser... Todas as vezes, quantos comentários disso aqui eu li? Eles tinham a certeza que o mito conseguiria o apoio da alta cúpula militar e conseguiria um golpe de Estado para transformar isso aqui de uma vez por todas em Venezuela e quando ele conseguisse o poder absoluto, você pode ter certeza, esse canal aqui sumiria misteriosamente algumas semanas depois. E é nada, é nada, é nada, porque você ia fazer o que todo mundo faz, você ia se adaptar, se adaptar. Essa é a liberdade que eles defendem, tá? Essa é a liberdade que eles defendem. Nos caras do MBL é a mesma coisa, não teve lá um promotor bolsonarista que entrou com um processo absolutamente absurdo, totalmente desconectado da realidade, pedindo a prisão, alguns lá chegaram até a ser presos e depois o Ministério Público investigou, falou isso aqui é um absurdo e censurou o próprio promotor, acredito eu, que tinha entrado com isso aí. A única dor do bolsonarismo é não ser ele a mandar os outros quaredão, você coloca na sua cabeça, repita todo o momento. Fazendo o callback da chamadinha que ele fez. E os caras, bom, eu lavei a alma de muita gente, tem todos aqueles limpinhos, educadinhos, não, porque não sei o que, porque você deveria, não se debate ideias com quem não as tem. Eu tô de saco cheio, meu irmão, aqui no mais alto rumo da civilidade desde 2019 até agora, eu lavei a alma de muita gente sim, porque o que tem que falar pra esses caras, olha só, vocês são canalhas, vocês têm sangue nas mãos, vocês são cúmplices do maior estelionatário que esse país já viu, o maior estelionato que essa nação já viu. tá? E isso não tem preço, né? Ó, isso aqui, gente, que a gente tá vendo, tá? Falando um pouquinho mais sério, é o que a direita faz muito bem, que é, eles se apoiam com qualquer um que possa se simular ou ter a possibilidade de ter poder pra ser eleito e tal, né? Que pode ter o apoio da máquina pública. o cara é eleito, mas isso é como eleição, é união de cobra, então os caras começam a atrair uns aos outros, aí eles voltam pra poder dizer, eu nunca concordei com isso, nunca concordei. A gente viu esse filme acontecer várias vezes, né? Esse rebrand aí, o tempo todo os caras tentando fazer, isso inclusive é da política, como a mais normal do mundo. Esses caras se batendo e depois, não, camarada lá é bom, é gente boa, né? Que foi o que o Nando Moura fez, o Nando Moura apoiou aí o Bozo, como a gente viu, né? E não só o Bozo, mas essa ideia bolsonarista. Mas ela tá aí, né? Pra se manter relevante, dando uma volta, né? Driblando aos pouquinhos, vou batendo, vou batendo, tá voltando pra casa, como diz o nosso querido Paulo Galo, né? Tá voltando pra casa. Isso não tem preço. É isso aí. Muito bem, você que está junto comigo aqui, forçando, forçando, estamos dentro de você, Nando Márcio, Daná, cão, um capiru do inferno. Mandão lá ele. Pobre do Vilela, sofrendo lá, você apoia o Vilela. Vai lá, se inscreva no canal do Inteligência, tudo mais. É a maneira que você tem de apoiar, é a maneira que você tem de contrapor esses abusos deste gado maldito, imundo. tá bom? Você me assistiu até agora, cadê? Cadê? A porra do botão do gostinho, você não clicou, né? Cadê? Cadê? Clica no botão aí, galera. O joinha também. Se inscreve nesse canal também. Comentando sem ser inscrito, é coisa de corno, corno manso, a pior espécie. Muito bem, se inscreve no canal, gostinho, assininho. Do nada, né? Continuamos firmes e fortes aqui, humilhando o que existe de pior nestes gados idólatras. Sejam petistas, sejam bolsonaristas, todos eles são o extrato da mesma bosta. É um negócio revoltante. Você sabe o que é revoltante? Eu quero dizer pra você o que é revoltante. Vocês destruíram qualquer outra alternativa à direita à presidência da república. Vocês escolheram aquele cara que teria a certeza de perder, que era Jair Bolsonaro. E você ficou lá que nem um gordinho tetó lá no meio da rua. Mito, é o remédio do mito. É o remédio do mito. As pessoas não podem cometer o erro da idolatria. Porque esse é o erro que derruba os povos. Saudações, soldados do capitão Jair Messias Bolsonaro. Lutem, lutem, briguem. As pessoas não podem cometer o erro da idolatria. O que? Ele tinha uma xícara da clor... Ah, não. Tá de sacanagem. Não podem cometer o erro da idolatria. Relógio do mito, copo do mito, o vinho do mito. Porque esse é o erro que derruba os povos. É, e depois foi pedir desculpa pro Dória. Eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Tá bom, mas ficou lá toda... Não, eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Você tá sendo desonesto. Todo mundo viu. Não. Ah, você tem uma família? É. Sou Paulo Covas. Retratação a família Dória. Considerando o acirramento do zanimo da pandemia a crise, é usual que ocorra um mal-entendido. Eu não desejei nem quis incitar qualquer tipo de crime ou maldade contra João Dória ou sua família, que inclusive é amiga da minha. João Dória ou sua família é Dória, que inclusive é amiga da minha. Você elegeu o Lula. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro e o vagabundo que ele colocou no Supremo Tribunal Federal. Você fez isso. E quando ele colocou esse cara no Supremo Tribunal Federal, você estava lá. É um mito. É um mito. Quando nós estávamos lutando pela CPI da Lava Toga, você estava lá que nem um palhaço lambendo as pirocas de Jair Bolsonaro. No dia do juízo, o seu juízo particular quando você morrer, Jesus vai falar pra você sem descuas por que você não fez campanha pro Bolsonaro. Quem não teve a minuta do gol? Não... Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. A vitória do trabalhador. Arriba, Arriba, Rorjito vira o sul. Jorjito, muito obrigado pelo sábio. Tu tá de sacanagem que o Jesus... Atenção, Jesus quando for dividir a esquerda e a direita lá no Apocalipse, ele vai chegar por da direita ou por da esquerda e vai falar por que vocês não votaram no mito quando vocês podiam votar no mito? Existe isso que você tá falando? Que golpe, como que não existe, bicho? Tá onde? Não existe, pô. Infantaria, carga! Fala da hora, você tá usando... Você tá em Marte, caralho. Tá, tá em Marte. A que pontos chegarão? Primeiro a imprensa me acusa de estar junto de Valdemar da Costa Neto. Hoje, o que existe de pior no governo tá junto com seu Jair Bolsonaro, cara. O que existe de mais imundo na política tá junto com Jair Bolsonaro. É verdade. Você tem a sua... a lista de traições que são fatos. Você vai rir delas. Beleza. É lógico que você vai rir delas. É porque ele coloca, inclusive, em letra pequenininha aqui pra aparecer alguma coisa. Eu consigo rebater todas elas. Sancionou restrição na delação premiada. É mentira. Sancionou. Promoveu reunião fora da agenda entre defesa de Flávio, GSI e Abim para favorecer o filho no caso da Rachadinho. Indicou o Jorge de Rivera, o homem que deu aval à criação dos juízes garantidos e amigo da família para o cargo de ministro TCU. Eu não tô falando que isso aqui não foi, não. Entre ser e isso aqui ser algo que... Ele prometeu o André Mendonça, ex-assessor de TOF no ministro da Justiça. E não foi? Pelo amor de Deus. Eu posso debater cada um aqui, vai querer mesmo? Mas foi ou não? Você quer que eu debater? Ó, vamos lá então. Nossa, que preguiça. Eu tô querendo bater isso aqui, galera. Sancionou fundão eleitoral. Fundão eleitoral hoje. Tá vendo um Google? Tá vendo um Google? Lei deve ser cumprido. Você sabe disso. Ele podia sancionar o 800 e sancionou para vetar integralmente. Sancionou o juiz de garantias. Emenda do Freixo. Foi emenda do Freixo. O que será a verdade sobre isso que o Nandoloide fala? Bolsonaro fez um vídeo dizendo que na verdade a emenda era de um grupo de trabalho. Pesquisem sobre isso. De uma comissão da Câmara em que todos os membros dessa comissão foram signatários da emenda. Ou seja, a emenda não é de autoria do deputado Freixo, mas sim da comissão inteira que ele faz parte. Ui, ui, ui. Ui, ui. Eu sou do ventinho. Ai, Nando Moura mitou, mitou, mitou. Briguem, malditos. Briguem. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.